Música Só conseguindo entrar aqui agora e fazer o card agora Boa tarde Hoje vamos fazer bike mesmo porque não deu tempo de ir pra fazer escada Um monte de coisa pra resolver Mas Tamo aqui Vai na bike mesmo Muita gente tá me mandando mensagem perguntando se eu vou subir no Arnold A gente tá tomando essa decisão ainda Eu tô fazendo tudo que tem que ser feito Só que a gente tá tentando ver se vai dar tempo de eu corrigir tudo que tem que ser corrigido Pra eu subir no Arnold melhor Eu tava me preparando Pro Moscow Contest Depois do Arnold Só que daí a gente decidiu subir No de Campinas agora Pra fazer alguns testes de De finalização Pra ver como o corpo ia responder Mas foi bom subir Porque A finalização ainda Não foi a certa Não foi a melhor pra mim Eu tava melhor na quinta do que no sábado E também Eu tirei aquela zica Tirei aquela zica que eu tava do mundial do ano passado Eu precisava tirar aquilo Toda vez que eu pensava em competição Eu lembrava da minha imagem passando mal Vomitando com aquela pança desgraçada Então eu tirei isso Eu me diverti Eu curti Pra mim foi muito bom Depois de anos Subir no Brasil de novo De chamar a plateia Pra até gritar comigo Uma sensação gostosa De bastidor De ter bastantes amigos No bastidor De poder conversar Com as pessoas Que falam minha língua Independente de resultado As pessoas vibrarem comigo De eu fazer confronto Com atletas bons E essas pessoas Estarem felizes Pelo momento que eu tava Porque sabem o que eu passei no ano passado E sabem o quanto eu sofri Do ano passado pra cá Depois do Mundial Foi muito bom Foi muito válido Quem ama esporte Sabe do que eu tô falando A sensação de subir E poder compartilhar o seu trabalho Com outras pessoas Não tem preço É isso que eu amo fazer mesmo A Fernanda não decide Se ela abre ou se ela fecha Essa porta aqui Não sabe o que ela quer Mas por fim é isso Eu tô decidindo ainda Se eu vou no Arnold Quero muito ir Mas quero tá mais competitivo Do que eu tava nessa Então a gente tá tomando a decisão O Arnold e o buraco É muito mais embaixo Muito mais Muito mais atletas De todos os lados Competitivos Mas eu vou fazer o possível O impossível Pra tá lá Em cima Competitivo E representando vocês Obrigado por todas as mensagens Por todas as críticas consultivas Por todo mundo que torceu por mim Todo mundo que compartilhou Esse momento de felicidade comigo De volta aos palcos Agradeço vocês Tenham uma excelente semana aí Tamo junto Falando de competição Eu tive várias competições Já problema com pintura E pra acabar com esse estresse Que às vezes atrapalha o atleta Eu fechei com a prota Oficial E agora Eles vão me ajudar Sempre nas competições Com a minha pintura Eu já passei por isso Várias vezes Da pintura Não mostrar o meu físico Vários atletas aí Já passaram por isso Então se você quer evitar Já garante sua pintura Você tira a dor de cabeça Vai lá pintar no jato Eles deixam você na cor certinha Eles vão estar nesse Arnold Então você já pode comprar pintura Você já pode comprar as mulheres Os meninos que fazem maquiagem Pode comprar maquiagem É só você arrastar aqui Que você vai direto pro site E usando meu cupom desconto Você tem aquele descontinho especial Finalizando o terceiro treino do dia Primeiro treino foi aeróbico de jejum Depois foi um treino de musculação à tarde Treino de musculação à noite Agora chega né Não tem mais horário pra treino Durante o dia não Trabalhando bastante Pra ver se eu consigo Entrar bem mais condicionado Nessa próxima competição Se eu consigo arrumar alguns detalhes Os detalhes que dão pra arrumar Em 10 dias Mas vamos trabalhar bastante pra isso Me superar sempre Sempre me superando Há tempos eu já parei de cair na neura De ficar me comparando aos outros Então eu tô cada vez buscando Trazer o melhor de mim Sempre Buscar me vencer Eu sei que quando eu conseguir Colocar 100% lá em cima do palco O resultado vai vir Primeiro treino do dia Hoje vão ser 3 de novo Vão ser 10 dias cansativos Mas vão ser 10 dias que vão valer a pena Só o fato de eu tá conseguindo fazer O que eu me dispus a fazer Já tava Chamei Árbitro por árbitro Chamei atleta por atleta Que tava no bastidor Me viu Treinadores que tavam assistindo Na plateia Câmeras e tudo E pedi a opinião de todo mundo O que eles viram O que atrapalhou O que ajudou E em cima disso Eu tracei a estratégia Pra subir no ar É importante Então O que a gente vai fazer Pra esse físico Ficar bom Pra mudar Tanta coisa Me deixou bem empolgado Tá me deixando bem motivado Eu gosto de bastante desafio O fato de subir uma competição Atrás da outra Melhor ainda Adonário Meu cardio aqui Aumentar um pouquinho a intensidade Queria desejar pra vocês Uma excelente quarta-feira Obrigado pelas mensagens De carinho sempre O que vocês desejam pra mim Eu desejo tudo em dobro pra vocês Tamo junto O que vocês desejam